Eu sou eu a filha de um coração, eu sou eu a filha de um coração Eu sou eu a filha de um coração, eu sou eu o meu coração Eu acho que é passado o salho, mas eu quero Eu não tenho o meu bolsa e a campeão Eu não amo a fideira, não t'ava o meu amor O terceiro, eu não tenho a filha de um ser primeiro É a pichada, é a que se canta, a que se siga, é a guarda da ciena mara Não me abaste o chefe de coração, não importa o que seja, eu estou com você Será que o passado está o mal que quero?